E olha só, foi aberto nesta terça-feira o show tecnológico Cope Campos, em Campos Novos, Santa Catarina. A feira apresenta tecnologias para o produtor catarinense e também se destaca como uma das mais importantes do estado. Quem acompanha tudo de perto traz todas as informações para a gente, a repórter Elisa Malicheski. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Maruza. Boa tarde a todo mundo que assiste o Mercado e Companhia. Olha, terça-feira quente aqui em Campos Novos, no oeste de Santa Catarina, então eu já puxei o meu chapéu. Isso porque os portões foram abertos às 8 horas da manhã e já tem movimento pelo parque. São esperadas pelo menos 40 caravanas de produtores nesses três dias de evento. São 160 expositores espalhados pelos 11 hectares do parque. que a expectativa é de superar os números da edição passada. A gente conversou logo cedo com o Fabrício, que é coordenador da feira e nos traz essa expectativa. Todos os setores para o agricultor estão presentes aqui nesses três dias de difusão de tecnologias. A gente está com a expectativa de um bom público, os negócios também, bater as metas dos negócios. A gente está com praticamente quase todas as instituições financeiras aqui apoiando o evento, apoiando o agricultor. Então a gente está com uma boa expectativa de que seja um sucesso essa 27ª edição. E aqui na feira, uma das atrações que mais fazem sucesso são as lavouras demonstrativas. São cultivares de milho híbrido, soja, feijão, pastagens e hortaliças. E uma curiosidade, nada aqui foi irrigado. Então isso mostra o potencial desse solo. Além das lavouras, a feira também destaca as máquinas com lançamentos para o produtor catarinense e para os animais, como os bovinos, e apresentando também o melhor da genética suína. E os produtores já puderam conferir as novidades. Nós conversamos com um pai e um filho que trabalham com suínos e grãos e também já vieram para se atualizar lá na sua propriedade. Essas variedades novas de sementes, máquinas novas, que vem modelo novo ajudando o produtor, né? Isso que a gente procura mais, né? A gente trabalha junto, o serviço do dia a dia é feito junto, também o lucro vem junto, né? E a gente busca aqui na feira tecnologia, melhorar a propriedade. Lembrando que Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil e por aqui o agronegócio responde por 31% do PIB. E a gente segue por aqui acompanhando todos os detalhes da Cooper Campus. Eu volto com você, Maruza.